Longo quer dizer vampiros, então você está sendo vampirada, e eles mordiam você, eles picavam você, então esses vampiros estão vampirando você. Parecia de verdade, porque é de verdade, o sonho, a realidade do sonho é uma realidade muito forte, então tenha cuidado, porque tem muitos vampiros ao seu redor que estão sugando o seu sangue. Ele não somente suga, mas ele tenta transformar sua natureza, sonhar com pernilongos está ligado a sugadores, vampiros e a espírito de perturbação, tá? Espírito de perturbação, o sangue de Jesus tem poder, manda embora, e cuidado com esses pernilongos, o sangue de Cristo tem poder.